Música Olá, bem-vindo ao Diário Esportivo, projeto da equipe de esportes do Diário do Grande BC em parceria com o DGBC TV. Nesta segunda-feira, dia 13 de junho de 2016, estou aqui nas presenças dos repórteres Felipe Simões e Andrés Fattori. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo certo, final de semana recheado, né? Com certeza, muito esporte e é disso que a gente vai falar nesta segunda-feira e vamos aos destaques do programa de hoje. Brasil perde do Peru por 1x0 e é eliminado da Copa América. Palmeiras bate Corinthians e sobe para a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Editor de esportes do Diário carrega a tocha Olímpica e São Luís do Maranhão. Bem-vindo ao Diário Esportivo, então logo de bate-pronto vamos falar a respeito do vexame da seleção brasileira na Copa América Centenário. Derrota por Peru por 1x0, que culminou na eliminação do Brasil logo na fase inicial. Fattori, eu sei que estava aqui no fechamento neste fim de semana na editoria de esportes. Como é que foi acompanhar o jogo da seleção? Seleção que não começou tão mal, mas com o desenrolar do jogo acabou perdendo do Peru. Um gol polêmico, um gol de mão do Rui Dias, mas deixou muito a desejar. É quando a gente achou que o 7x1 era o fundo do poço, tem sempre um... E conseguem a proeza de piorar mais ainda a imagem da seleção brasileira agora na América do Sul, nas Américas. Eu acho que o Dunga ousou, acho que pela primeira vez ele colocou um time um pouco mais ofensivo. A escalação do papel me parecia uma escalação mais apropriada para um time que jogaria em cima do adversário. Aconteceu isso nos primeiros minutos, só que com o passar, à medida que o tempo passava, a potência ofensiva do Brasil ia diminuindo. E no segundo tempo ficou evidente que o Peru, encaixando um contra-ataque, conseguiria fazer o gol. Óbvio que foi um gol com a mão, isso ficou visível para todo mundo, mas o grande problema não é esse. O Brasil hoje não pode se dar ao luxo de reclamar de ter perdido um jogo para o Peru de 1x0 com um gol de mão. O Brasil tem por obrigação ganhar do Peru. Podia ter sido 4x1 com um gol de mão do Peru, 3x1, 5x1, o que seja, mas o Brasil tinha a obrigação de ganhar esse jogo. Eu acho que o grande problema não é técnico, eu digo a qualidade técnica dos jogadores. A gente está até analisando ontem o time que entrou em campo, individualmente é um time com bastante talento. São jogadores que sabem jogar, isso é inegável. Como a gente havia dito nos outros programas, o grande problema é que o Brasil não tem nem identificação, não tem um tático de jogo. Como eu disse, o Elias no final de jogo era o quê? Centro-avante. O que que o Elias começou? Começou como volante. Então assim, o Brasil não tem uma organização. Ninguém sabe quem que vai jogar pela direita e pela esquerda. A movimentação do futebol precisa existir, mas de uma forma coordenada. Não cada um fazendo a função do outro, enfim. Daqui a pouco o Willian está de centro-avante. Ele colocou o Gabriel, que não joga como centro-avante há muito tempo, como falso 9 ali para jogar de 9. Depois no intervalo, ele colocou o Hulk para jogar nessa função, que também não faz essa função, enfim. Eu acho que esse é o grande problema da seleção. Não é qualidade individual de jogadores. O grande problema é que não tem um treinador que tenha conseguido dar um padrão de jogo para a seleção. definir uma forma de jogar e isso já faz quase dois anos que ele está à frente da seleção. Já era para ter tido uma evolução muito grande nesse sentido. A CBF, que nesta terça-feira convocou uma reunião com o Dunga e com o Gilmar Rinaldi para traçar realmente o futuro da seleção, é o fim da linha para o Dunga, Felipe? Eu acho que sim. Não tem como ele continuar depois desse vexame, como o Fatori falou. Colocou jogadores que não são da posição, em uma posição, ele falou do Gabriel e do Hulk. E assim como em 2010, que ele morreu com uma substituição no bolso, ontem ele morreu com duas. Ou seja, ele estava vendo que ele não estava desenvolvendo ali, o time não estava jogando, não estava conseguindo ameaçar o gol do Peru. E ele ficou ali olhando, não fez nada, não orientava, simplesmente as câmeras de televisão pegavam ele olhando para o jogo, com o cara decepcionado, sem saber o que fazer, até parecia. Imagino que os clubes aqui do Brasil devem ter ficado muito bravos com ele, porque levou o ganso de última hora, não colocou o ganso. O Wallace também, que era cotado para jogar ontem, não entrou no jogo. O Rodrigo Caio também do São Paulo, então realmente não dá. Como o Fatori falou, time sem padrão nenhum, jogadores bons, tanto é que jogam no Barcelona, no Chelsea, no Liverpool, no Santos, Corinthians, em times grandes do futebol brasileiro e do futebol europeu. Não é questão técnica, é questão do treinador mesmo, que não consegue criar um conjunto com jogadores de boa qualidade. Eu acho que depois dessa não tem nem como ele, não tem clima mais para o Dunga continuar no comando da seleção, não. E com todo respeito, a seleção caiu num grupo que tinha Equador, Peru e Haiti, um grupo fraquíssimo. E na opinião de vocês, o Tite é o candidato mais forte a esse cargo de técnico da seleção? Só comparando o Tite, no jogo contra o Curitiba, que o Corinthians está numa situação parecida com a seleção, perdendo em casa, para um time teoricamente mais fraco, o Tite tirou um zagueiro, depois um atacante, e ele acabou ganhando o jogo. E era o que o Dunga tinha que ter feito ontem. Perder de 1x0 e 2x0 para o Peru, tinha duas alterações, como o Felipe falou. Tira lá os dois zagueiros, bota dois atacantes, tenta alguma coisa. O empate era o suficiente para o Brasil, né? Então, eu acho que o Tite é o nome, acho que é quase uma unanimidade hoje no Brasil, o nome do Tite, e deve ser... Se a CBF tiver um pouco de bom senso, que é o que falta há muito tempo, o Tite deve ser anunciado nos próximos dias aí como comandante da seleção. O problema é o Tite aceitar, né? A questão da CBF aí, do Marim, agora do Del Nero, que não pode sair do país com medo de ser preso. É complicado, né? Não sei se o Tite vai querer aceitar uma situação dessa. A reforma teria que partir da presidência, né? A partir daí, de cima para baixo. Tirar se as pessoas estão envolvidas aí com casos de corrupção, que são acusadas, que algumas até têm participação comprovada, e fazer uma nova CBF, e a partir daí pensar numa estrutura, numa filosofia de jogo, o que a CBF vai querer para a seleção brasileira, é um jogo para frente, é um jogo de cadência, estabelecer algumas diretrizes para um treinador eventual, seja o Tite, ou seja qualquer outra pessoa, ter uma base, uma filosofia para jogar futebol, né? Para ter tranquilidade, fazer um trabalho, com a confiança da direção, e desenvolver um trabalho bom. Como o Fatori falou, não dá para, como você falou, não dá para ficar fora num grupo com Haiti, Peru e Equador, né? É realmente, é muito grave a situação, e não dá para continuar assim, dessa forma, um time que é pentacampeão e já meteu medo, né? Hoje, pelo visto, não mais. Com certeza. E agora, o Peru que enfrenta a Colômbia, nas quartas de final da Copa América. E falando do Tite, o Tite que ontem, pelo Campeonato Brasileiro, né? Neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, perdeu o clássico pelo Corinthians para o Palmeiras, gol do Cleiton Xavier, o Palmeiras subiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro com o resultado contra o maior rival. De que forma vocês viram essa vitória do Palmeiras? Uma vitória contestadíssima pelos corintianos, né? Por causa daquele último lance ali, a falta ou não do Felipe em cima do Fernando Bras. O que vocês acharam da vitória do Palmeiras? Eu acho que o Palmeiras entrou para o jogo como se fosse uma decisão. E o Corinthians entrou como se fosse um jogo normal, né? Muito cadenciado e o Palmeiras mordendo, tentando, buscando. Eu acho que o Palmeiras estava muito mais empenhado do que o Corinthians no jogo. E isso acabou refletindo o resultado. O Palmeiras teve outras chances para fazer o gol. É um resultado incontestável. Eu acho que o Palmeiras esteve melhor durante quase toda a partida. O Corinthians também teve com o Guilherme uma grande oportunidade que acabou batendo na trave. Mas, enfim, eu acho que o resultado mais justo, se a gente for analisar o que aconteceu durante o jogo inteiro, seria a vitória do Palmeiras mesmo. Até pela disposição, pelo empenho dos jogadores. O Corinthians há muito tempo joga dessa forma, né? Joga adenciado, esperando, achando que pode ganhar o jogo a qualquer momento. E ontem não foi o que aconteceu. Ontem o Corinthians teve essa... Tentou ter esse controle da partida, só que pelo empenho, pela disposição do Palmeiras, viu a sua tática comprometida. E aí teve o lance no final, que é um lance que cinco pessoas vão dizer que foi falta, outras não. Na minha opinião, realmente desequilibrou o Fernando Pras. Eu entendo que é uma falta possível de ser marcada, mas é um lance bastante polêmico. E na sua opinião, Felipe, o Palmeiras está num caminho certo. O Palmeiras que todo mundo diz, né? O Palmeiras tem um elenco, o Palmeiras tem um treinador incontestável, que é o Cuca. O Palmeiras é realmente, como diz o Fator, é um candidato ao título brasileiro? É, está se mostrando que realmente é candidato, porque são nesses jogos que você vê que o time tem condição de chegar e de jogar contra qualquer time, né? Seja em casa ou fora de casa. Como ganhou do Flamengo, não interessa onde ganhou do Flamengo, fora de casa. É um feito considerável. Está se mostrando um time bom, tem elenco, tanto é que o Cleiton saiu do banco para fazer o gol. E sobre esse último lance, eu vi algumas pessoas falando que o Felipe estava impedido na origem do lance. Também tem essa questão aí, né? Se antes de tudo acontecer, o lance já não teria que ter sido invalidado por conta disso. Mas como o Fator falou, de 10 pessoas, 5 vão marcar o pênalti, vão dar falta, e 5 não. Em relação ao Tite, que ele falou do jeito de jogar, de o time parecer um pouco frio, é o que o Tite falava há algum tempo atrás, né? Que o time era frio, jogado contra o Coritiba, ou contra o Palmeiras, ou contra o Santos, ou contra o Náutico, era a mesma forma de jogo. Frio, calculista, daquele jeito Tite mesmo. Há quem acha que é positivo, há quem acha que é negativo. Ontem, imagino que os corinthianos acharam que foi um aspecto negativo aí do time, de não demonstrar algo a mais para tentar buscar o resultado. É, o torcedor brasileiro, então já tem que se acostumar desde já a ver a seleção, se for o Tite confirmar, ver a seleção ganhando por placares magros, né? Isso se não for um empate em 0x0. Quem também jogou nesse fim de semana foi o Santos. O Santos foi ao estádio do Arruda, né? O gigante do Arruda, e venceu o Santa Cruz, para alguns, de forma surpreendente, por 2x0. Gols do Zeca e do Joel. Felipe, você que assistiu o jogo, como que você viu o Peixe aí nessa vitória, que o levou à quinta colocação na tabela? Eu achei bem surpreendente, assim, realmente, o Santos, fora de casa, não é um time confiável. Você vê, o time comete falhas até banais, assim, amadoras, de posicionamento, de marcação. Ontem se postou bem na defesa, no primeiro tempo, não correu tantos riscos. Achou um gol no chute espetacular do Zeca, que a bola faz um efeito que enganou o goleiro. Não acho que foi falha do goleiro do Santa Cruz, do Thiago. O chute foi muito bom, com muito efeito. Aí, no segundo tempo, o Santa Cruz precisava do resultado, foi para cima. Não teve o Grafite, né? que é o principal jogador desse time. Foi para cima, tentou, o Vanderlei fez várias defesas, algumas defesas difíceis, e no contra-ataque, conseguiu matar o jogo, né? Num chute, o goleiro deu rebote, e o Joel estava ali para completar. O Santos sobe na classificação, se aproxima ali dos quatro primeiros. Eu acho que foi surpreendente, sim, mas vamos esperar, né? Desse Santos, agora deve ter o retorno do Gabriel e do Lucas Lima, né? Vamos ver se voltam mesmo, se até eles voltarem, parece alguma notícia aí de venda para o exterior. Vamos ver, se eles voltarem, o Santos, se continuar jogando bem fora de casa, que é o principal defeito do time, talvez brigue na parte de cima da tabela, talvez estabilisse com uma Libertadores. E ali pertinho do Santos, em sétimo lugar, está o São Paulo. São Paulo que levou uma virada do Atlético Paranaense no sábado à noite, perdeu por 2x1. Fattori, você que, eu acho que foi o único, acho que nem os torcedores do Atlético Paranaense apostaram no Atlético Paranaense e o Fattori, antes do campeonato, disse que o Furacão ia ser a surpresa e virou para cima do São Paulo. É surpreendente porque, assim, o Atlético Paranaense, eu entendo que vai dar muito trabalho nesse campeonato em casa, porque a Arena Baixada é um estádio que tem gramado sintético e a gente sabe que é diferente para o jogador jogar no sintético e na gramado natural. Mas surpreendeu o São Paulo, na verdade o São Paulo perdeu o jogo, né? Ele tinha tudo para sair com os 3 pontos, apesar dos desfalques, o São Paulo tem inúmeros desfalques, está praticamente com um time misto, vamos dizer assim, ainda perdeu o Caléria minutos antes da bola rolar. O Ana Kardec numa fase lamentável, é um jogador, é incrível, né? Um jogador que a gente sabe que tem condição e não está conseguindo. É uma fase que tem atrapalhado, acho que, muito ele em campo. E o São Paulo criou muitas chances, fez o primeiro gol, o Maicon está jogando muita bola, tinha acertado uma na trave, depois fez o gol, teve chance de fazer o segundo, o terceiro, bolas na trave, e acho que quando todo mundo imaginava que o jogo terminaria em 1x0, o Atlético Paranaense, o Paulo Toure, que tinha poupado, ele tem feito alguns rodízios, né? Durante o campeonato, o Nicão, que é tipo absoluto, estava no banco, ele entrou com o Nicão, o Walter, que apesar de fora de forma, é um jogador, o Walter é de ser estudado, se ele fosse magro, seria um jogador espetacular. Ele entrou, mudou completamente o jogo, deu trabalho, participou dos gols, enfim, entrou o Walter, o Nicão, mudou o jogo, o Atlético Paranaense foi para cima, e o São Paulo deixou de ganhar três pontos importantes, que num campeonato de pontos corridos podem fazer falta lá na frente. A gente sabe que nas últimas rodadas fica sempre aqueles dois, três pontinhos ali para buscar uma Libertadores, para buscar um título, e o São Paulo deixou escapar esses três pontos em casa, importantíssimos. Bom, vocês estão acompanhando aí a tabela do Campeonato Brasileiro, o Internacional venceu e continua na liderança, o Palmeiras ali no segundo lugar, o Corinthians caiu para quarto, logo depois aparece o Santos, o São Paulo logo ali em sétimo, esses são os que vão brigar, na sua opinião, Felipe, esse pessoal que está na parte de cima, quem vai brigar pelo título? É sim, esses times, o Atlético Mineiro, acho que é um time que tem condição também, pela questão ofensiva, tem um ataque muito bom agora com a chegada do Fred, tem o Lucas Prato, tem o Luan, que está machucado, tem vários jogadores, o Robinho também, jogador experiente de seleção brasileira, é um time que ofensivamente é muito bom e que por conta disso pode aparecer no topo da tabela também, além do Grêmio, que tem o comando do Roger, é um time muito bem montado e acho que fica entre esses times mesmo, com o Atlético que não está tão bem agora, mas acho que vai crescer durante a competição. E na sua opinião, fatores, são esses daí? Acho que sim, acho que é a mesma coisa, o campeonato está se desenhando e daqui a umas rodadas vai dar para entender a fase da parte de cima e a parte de baixo da tabela. Alguns times que sempre acontecem com o Santa Cruz, por exemplo, que começou lá em cima, já está, é uma tendência que comece a cair, porque é um time que não tem elenco, infelizmente, tem dois jogadores muito bons que é o K no Grafite, mas já está descendo e o Atlético, acho que vai fazer o Cruzeiro também, a tendência que o Cruzeiro que estava lá embaixo também consiga se recuperar o campeonato muito longo, mas eu acho que nas próximas rodadas vai dar para ter uma base de quem vai brigar mesmo a parte de cima e a parte de baixo da tabela. Com certeza. E focando aqui na nossa região, nesse fim de semana a gente teve também mais uma rodada do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, o Cade, na sexta-feira, recebeu o Osasco Futebol Clube no Barretão e empatou por 1x1, resultado que o mantém na liderança do Grupo 3, o Mantiqueira recebeu o Mauáense lá no Vale do Paraíba e perdeu por 2x1, o Mauáense que vem em uma fase muito boa, está na terceira posição da chave, só um ponto atrás dos líderes, do Guarulhos e da Portuguesa Santista, e o Esporte Clube São Bernardo vacilou em casa, perdeu do Jabaquara por 3x2, chegou a estar perdendo por 2x0, empatou, mas depois no finzinho do jogo levou o terceiro gol. O que vocês acharam dessa mais uma rodada da segunda onda, os times da região? É, o Cade e o Mauáense estão despontando aí, né? O Cade, desde o começo aí, está bem, está numa sequência boa, apesar de ter vacilado em casa, mas ainda assim está na ponta da sua chave, e o Mauáense também está ali na cola do Guarulhos e da Portuguesa Santista, portuguesa do Jean Cheira, que todo mundo está falando agora, está em voga aí, são os dois principais times da região que podem buscar uma vaguinha na Série A3, mas como a gente já falou aqui em outros programas, essa primeira fase é uma história, depois da segunda, aí a gente vai ter uma ideia melhor se esses times vão ter condição mesmo de brigar pelo acesso. É, e vai ser São Bernardo que está vivendo uma gordura que conseguiu no começo do campeonato, ele está muito irregular, mas não sai ali do grupo dos quatro e de repente é uma oportunidade de abrir os olhos ali, ligar o sinal amarelo e saber que precisa melhorar para conseguir se manter ali no grupo dos que se classificam para a próxima fase. O Esporte Clube, inclusive, que foi ajudado pelo próprio Mauense, porque se o Mantiqueira vence, o Mauense passaria o Esporte Clube São Bernardo. E falando de um acontecimento bacana que teve nesse fim de semana lá em São Luís do Maranhão, na passagem da tocha, o nosso editor de esportes, o Ângelo Verotti, carregou o símbolo olímpico por lá, foi convidado pelo Bradesco para participar desse momento histórico aqui do esporte no nosso país e você está vendo imagens das fotos e também um pouquinho do vídeo dele carregando a tocha e um momento bacana vivido pelo nosso chefe, né? Exatamente. A gente teve a honra de receber a tocha aqui, né? Fomos o segundo jornal do Brasil a receber. E só ali você já vê a importância desse símbolo olímpico, né? Imagino que carregar, todo cercado ali do pessoal querendo bater uma foto, olhando para você ali e você carregar por menor que seja a distância, né? São só 200 metros. Deve ser uma emoção muito bacana e que você guarda aí para a vida toda, né? Assim como ele retratou na coluna confidencial que foi publicada nesta segunda-feira. Um dia de popstar, né, Fiatore? É, ele disse que... Eu falei bastante com ele ontem e ele disse que sentiu realmente por alguns minutos que você era no centro das atenções e muita gente nas ruas, em São Luís, o pessoal foi acompanhar o cortejo ali da tocha, né? Enfim. E pelo que a gente tem acompanhado, o envolvimento das pessoas fazem com que elas passem a se interessar pelos Jogos Olímpicos. Acho que essa é uma das funções desse revezamento. Por onde passa, a impressão é que as pessoas se ligam mais nos Jogos Olímpicos que está batendo a porta aí, né? E logo, logo a tocha também vai estar na região, né? Dia 23 de julho chega e passa pelas três cidades aqui do ABC, né? É isso aí, vai. Vai passar por São Caetano, por Santo André, dorme em São Bernardo. Acho que vai ser um evento histórico para a nossa região também. Aos poucos, a gente vai se ligando, né? Quem são os condutores e pode ter certeza que nas páginas do diário você vai acompanhar a história desse pessoal que vai carregar a tocha. Um deles, inclusive, é o pai do Fatori que vai ter a honra aí de carregar a tocha olímpica. Falando um pouquinho também de Fórmula 1, neste fim de semana aconteceu o Grande Prêmio do Canadá com vitória do Lewis Hamilton, com o Sebastian Vettel em segundo, o Valtteri Bottas em terceiro, a Ferrari, eu acredito que tenha tirado a vitória do Vettel quando chamou ele para o boxe no primeiro safety car. Mas, enfim, o Massa teve um problema no motor, acabou deixando a prova ainda no começo e o Felipe Nasser foi apenas décimo oitavo. E falando, e para encerrar o programa de hoje vamos falar um pouquinho do circuito, né, Fatori? está chegando a prova de Rio Grande da Serra no dia 26, o que você pode falar para o pessoal interessado em participar dessa etapa do quarto circuito popular de corrida de rua do Grande ABC? Aproveitar, enquanto ainda há tempo, as vagas, a procura está sendo muito grande, porque a prova de Rio Grande é uma das mais procuradas, até por ela ser diferente das demais. Ela é uma prova que envolve bastante trechos de terra batida, mar de ano a rios, é diferente, é difícil das outras que geralmente é em centros mais, centros urbanos, meio centro da cidade, né? E Rio Grande é uma prova bem interessante, então para quem quiser participar ainda dá tempo de se inscrever, as inscrições estão abertas, dá para se inscrever pelo site parreirastip.com.br ativo.com e no site do diário dgbc.com.br dá para tirar todas as dúvidas em questão de regulamento, calendário, enfim, e lá também tem os links que mandam direto para as páginas das inscrições. É isso aí, eu e o Faltori vamos estar lá, vamos ver se a gente consegue arrastar o Felipe também e é isso aí, no programa de hoje a gente fica por aqui, programinha hoje com bastante assunto, bastante informação, Felipe, a sua despedida de hoje. É, ficamos aí no aguardo das novidades da seleção brasileira, se o Dunga realmente vai cair, vamos ver o que vai acontecer aí no futebol nacional da seleção brasileira a partir de agora. Fatores, suas considerações? Lembrando que tem rodado no meio de semana o Campeonato Brasileiro, semana bastante cheia e acho que o assunto da semana realmente vai ser a seleção brasileira, a dor de cabeça que a CBF vai ter para tentar reconduzir o Brasil, recolocar o Brasil nos trilhos. É isso aí, durante a semana quem acompanha o diário a gente vai tentar também trazer informações de São Caetano, Água Santa, Santo André, São Bernardo, times que, dois que estarão na Copa Paulista, dois que estão inativos no segundo semestre, mas vamos tentar contemplar aí todo o mundo do grande ABC, tá certo? Bom, agradeço a companhia, qualquer sugestão, crítica, entre em contato com a gente pelo Instagram, arroba esportesdgabc ou pelo e-mail diariosportiva arroba dgbc.com.br, tá certo? Um abraço a todos, uma boa semana, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.